Fala família, mais o Sepulveda Responde. Vou responder a pergunta aqui do meu querido Chardson Moraes. Uma pergunta bem interessante. Ele coloca aqui o seguinte Bom dia, grande Chico. Estou querendo comprar uma V-Strom, mas estou na dúvida entre uma 650-0 ou uma 1000 usada 2017. Ambas têm praticamente o mesmo preço. Bom, pra tirar um parâmetro, no meu caso, normalmente faço viagens longas. Não ando na cidade, ando sempre com garupa e bagagens. Qual seria o melhor custo-benefício? Procurei na net, mas não encontrei nenhum vídeo sobre esse comparativo. Espero que você faça um vídeo sobre isso. Abraço e saúde para sua neném. Obrigado, Laurinha. Muito obrigado. Laurinha está linda, galera. Em breve vou colocar a Laurinha aqui para fazer um vídeo comigo. E um beijo para o meu amor João também. João Sepulveda, lindão. Chardson Moraes. Chardson, vou fazer um vídeo aqui rápido. Menos é mais. Eu tenho dito isso sempre aqui e eu adoro a V-Strom 1000. Acho que é uma moto maravilhosa. A linha V-Strom, todos os anos a V-Strom, é uma moto durável. Motor consagrado. Motor não quebra. A moto já é uma moto consagrada. É uma crossover. Hoje eu considero aí, acho que em alguns vídeos lá atrás eu falava muito em Big Trail, Big Trail, mas hoje eu já não chamo mais a V-Strom como uma Big Trail. Ela é sim uma crossover. É uma moto aí que está nos dois mundos, né? E ela é uma moto mais on-road. Ela é para rodovia. Então, você aqui está perguntando, Chardson, qual o melhor custo-benefício? E hoje eu tomo para mim menos é mais. A 650 acaba sendo o melhor custo-benefício. É uma moto zero quilômetro, cara. E aí eu imagino que você deve estar falando em torno de 40 mil reais. A 650, a versão XT, 2019 da V-Strom, ela é nessa faixa aí de 40 mil reais. É o melhor custo-benefício, cara. Você vai ter aí menos consumo de combustível. Você vai ter uma moto mais leve. Você vai ter uma moto ok, adequada para você, sua esposa ou sua garupa, bagagens. E para você fazer uma viagem na faixa aí, velocidade cruzeiro, 120 a 140. Beleza. Consumo de combustível, beleza. A moto tem praticamente a mesma tecnologia empregada na Mio. As diferenças são muito pequenas e em relação à cilindrada mesmo, que a Mio é muito mais forte, tem mais torque, tem mais potência. Mas é isso. Então você vai pagar aí, se você pegar uma Mio zero, você vai pagar aí 10 mil reais a mais. Para você ter mais consumo, você vai ter uma moto mais pesada. Claro, você vai ter uma moto mais potente. Mas sinceramente, hoje menos é mais. Você vai ter menos consumo de combustível. Você vai ter uma manutenção aí um pouco mais barata. Um pouco, tá? E uma moto de aquisição mais barata, seguro mais barato. Então, cara, vai de 650, não vejo motivo de você pegar uma Mio, tá? Mesmo ela sendo 2017, acredito que essa 2017 deve estar zerada, deve estar novinha. E está um pouco cara também, tá? 40 mil reais, está um valor um pouco salgado. Até porque com esse valor aí você pega uma Triumph Tiger aí, 2016, 2015, muito bem conservada, toda equipada. E muito melhor, muito mais moto do que uma V-Strom. Então, não aconselho, não. É até uma opção que eu estou lhe dando aqui. Veja com esses 40 mil. Pegar aí uma Triumph Tiger, motor tricilíndrico, a moto mais potente. E com esse valor de 40 mil, você consegue uma Triumph Tiger completíssima. 1.200, tá? Completíssima. Se você ainda decidir baixar um pouco de cilindrada, você acha uma Triumph Tiger 800 mais completa ainda. E mais recente, 2016, 2017. Você consegue nesse preço. Então, você tem outras opções. Mas, sinceramente, eu particularmente iria de V-Strom 650 XT zero quilômetro, tá? Essa moto é excelente, é uma moto equilibrada. Você pode ter essa moto aí por muitos anos, no mínimo cinco anos. Fazer muitas boas viagens sem dor de cabeça. Tá bom? Então, é isso aí. Mas, não só ouça e veja esse meu comentário, mas também veja e leia os comentários dos meus inscritos. Galera, vamos deixar aqui a opinião de vocês. Eu já dei aqui algumas... Já deixei duas sugestões. Triumph Tiger 1.200 é mais antiga, né? Mais completa nesse valor. Uma Triumph Tiger 800 também. Mas, vocês aí. Deixem aqui algumas sugestões para o Charlton. Ele faz viagens, tá? Ele não usa a moto na cidade, tá? A moto é para viajar, para pegar rodovia e ter mais conforto, tá? Eu penso que menos é mais. Mas, e vocês? Deixo aqui o comentário de vocês e a opinião de vocês. Charlton, leia aqui o comentário da galera, porque os meus inscritos são altamente qualificados e eles ajudam aqui. Nós somos uma comunidade. Tá bom? Deixar aqui meu jabazão. Rifas do canal. ChicoSepulveda.com.br Lindy 125. Escuta, galera. Você que tem aí uma Big 3, uma moto gigantesca e quer ir para o trabalho e ter economia, fazer 40 por litro, vai de scooter, cara. Faz o que eu estou fazendo. Vai de scooter. Lindy 125, 20 reais a cota. Estamos quase chegando lá para a gente poder fazer a rifa. E falta muito pouco. 20 reais, galera. É a última moto aí. Tem essa e tem a Cebezona que vão ser enviadas aí para a capital do estado do vencedor, da vencedora com todos os impostos pagos. São as duas últimas motos. As outras eu não estou fazendo mais isso. Então, aproveita. 20 reais é a moto com tudo pago. Beleza? Inclusive o envio. CB 400, 1981. 40 reais o valor da cota. Estamos ralando ainda para chegar lá. Falta muito ainda. E por favor, ajuda aí, galera. Apache RTR 200. Moto zero quilômetro. Lançamento. 40 reais a cota. Mirage 250. Custom, galera. Muita gente pediu moto custom de 250 cilindradas. Está aí. Moto com seca-suvaco, plataforma, embreagem hidráulica. Única no Brasil com embreagem hidráulica. Ano 2006. Moto cuidado a pão de ló pelo meu querido Chandler Vaz do canal Bora Rodar. 20 reais a cota. A moto está muito linda. Assistam lá no canal do Chandler. Canal Bora Rodar. E vamos lá. Vamos botar essa rifa para frente aí. Kit, motovlog, capacete, jaqueta, luva. E câmera SJCAM S7000 com microfone. Tudo prontinho para você virar um motovlog de primeira. Tudo pronto. Muita gente pergunta. O capacete vai vir no meu número? E se for menina também vai? A jaqueta vai ser do modelo feminino? Vai. O capacete vai no número do vencedor ou da vencedora. E a jaqueta vai no modelo masculino ou feminino. Dependendo se for vencedor ou vencedora. Tá bom? Não tem problema. 10 conto, tá galera? É isso aí. As rifas são super acessíveis. Não é nada caro. Acessa lá meu site. Tudo é feito pelo PagSeguro, tá? Tudo é automático lá. Tudo é automatizado. Você faz o cadastro no site. Faz o pagamento pelo PagSeguro. Cartão de crédito, boleto bancário, tá? Ou então débito eletrônico. É isso aí. Tá bom? Acessa lá. Se você participa, muito obrigado. Divulgue para a gente poder agilizar aí essas rifas. Um grande beijo. E até amanhã. Valeu. Tchau. 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 Tchau.